Desde o início da nossa história, os templos religiosos sempre foram vistos como locais extremamente luxuosos. Afim de apreciar esse luxo e exuberância, milhares de pessoas sempre foram e ainda são atraídas a esses templos. E se você acha que os maiores templos do mundo são exclusivos do catolicismo e estão dentro do Vaticano, você está muito enganado. Várias outras religiões do nosso planeta água também investiram quantidades exorbitantes de dinheiro na construção dessas obras faraônicas. Esses templos, além de serem construções magníficas, possuem em seu interior e em seu adorno várias peças de arte antigas e raríssimas. Não é à toa que vários desses templos até hoje em dia são pontos turísticos extremamente concorridos. E agora você vai se impressionar com o que nós vamos ver. Confira sem mais delongas os 7 templos mais caros do mundo. Salve família! Hoje estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não esquece de curtir. Inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal. E vamos lá! Sétimo lugar. Templo de Salomão. Vamos iniciar a nossa lista com o Templo Brasileiro. No bairro do Brás, no distrito de Belém, em São Paulo, a Igreja Universal, em 2014, criou uma réplica do Templo de Salomão. O templo original foi construído por Salomão no século XI a.C. Tendo mais de 2 milhões de visitas no seu primeiro mês, o Templo de Salomão é um dos pontos turísticos mais visitados do nosso país, chegando às vezes a ultrapassar o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Toda a estrutura do Templo de Salomão da Universal foi construída tendo como base o 2º Templo de Jerusalém que foi destruído por Nabucodonosor II da Babilônia em 586 a.C. Possuindo entrada gratuita e capacidade para 10 mil pessoas, o Templo de Salomão teve um custo de produção de 300 milhões de dólares, o que na época era equivalente a 680 milhões de reais. Então, se você gosta de templos históricos e está em São Paulo, fica aí nossa primeira dica. Sexto lugar. Notre Dame. Sendo um dos edifícios mais importantes do mundo e também um dos templos mais famosos de Paris, Notre Dame, construída em 1160, testemunhou importantíssimos momentos históricos como a Revolução Francesa, além de inspirar obras marcantes como o Corcunda de Notre Dame de Vitor Hugo. Dedicada à Santa Virgem Maria, a Catedral de Notre Dame é uma das catedrais góticas mais antigas. Construída na Ilée de la Cité, no período entre 1163 e 1245, o nome da Catedral quer dizer Nossa Senhora. Podemos também citar alguns eventos importantíssimos que aconteceram na Catedral de Notre Dame em Paris, como a beatificação de Joana d'Arc, a coroação de Henrique VI da Inglaterra e a coroação de Napoleão Bonaparte. E para entrar no templo, você vai precisar desembolsar 10 euros, o que hoje é cerca de 56 reais. Notre Dame teve um custo equivalente na época de 1 bilhão de dólares. Porém, por conta de um incêndio que ocorreu, foi arrecadado cerca de 986 milhões de dólares a mais, o que daria cerca de 5,2 bilhões de reais em 2019. Quinto lugar Harmandi Sahib Conhecido como Templo de Deus ou Templo Dourado, Harmandi Sahib fica localizado em Amiritsar, em Punjabi, na Índia, e é um dos templos mais sagrados para os indianos. Ele possui uma piscina artificial no local do templo, que foi construída pelo quarto chique guru, Guru Randaz, em 1577. Guru Arjan colocou em Harmandi Sahib uma cópia de Adi Grande, em 1604. Os chiques reconstruíram o templo repentinamente e depois ele se tornou um alvo extremo de perseguição e foi destruído diversas vezes pelos invasores afegãos e os exércitos mongóis. Em 1809, Maharaja Hanjit Singh, após fundar o Império Singh, reconstruiu o templo com cobre e mármore e cobriu todo o santuário com folha de ouro em 1830, o que fez com que ele levasse o nome de Templo Dourado. Ele vale aproximadamente 2 bilhões de dólares e é o templo mais valioso da Índia, contando com mais de 30 camadas de ouro, 24 quilates. O Templo Dourado é um local aberto para a adoração de pessoas de todas as crenças e das esferas mais distintas da vida. Quarto lugar, Xuendagon Pagoda. Localizada em Yagon, Mianmar, também conhecida como Grande Dagon Pagoda ou Golden Pagoda, o templo é oficialmente chamado de Sheidagon Zeddaun. Acredita-se que ele contenha relíquias dos quatro Budas anteriores ao atual Kalpa, o que o torna o templo budista mais sagrado do Mianmar. Entre essas relíquias estão o filtro de água de Konagamana, o cajado de Kakusanda, o pedaço de manto de Kaçapa e oito fios da cabeça de Gautama. É quase impossível você não se sentir hipnotizado ao passar perto dele pelo fato dele ser todo coberto de ouro e extremamente luxuoso. O Golden Pagoda é um dos pontos turísticos mais importantes da Índia e um dos locais principais de adoração. O valor da entrada para você conhecer esse magnífico templo é de oito dólares, aproximadamente 42 reais na cotação de hoje. E tem um valor estimado de aproximadamente 3 bilhões de dólares. E então, Eterno Aprendiz, ainda não deixou o seu like? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, clicar no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e compartilhar. Vamos lá! Terceiro lugar, Basílica de la Sagrada Família. Barcelona, na Espanha, tem como um dos seus pontos turísticos mais famosos a Basílica de la Sagrada Família, ou Templo Expiatório da Sagrada Família, ou, simplesmente, Sagrada Família. Em 1882, a construção do templo se deu início com um estilo neogótico. Logo depois de um ano, foi feito um replanejamento completo da obra e o projeto foi posto nas mãos do catalão Antônio Gaudi. No começo do projeto, Gaudi desenhou um templo gigante e inovador que seria formado por 18 torres. Porém, ele teve tempo apenas de criar uma antes de sua morte. Em 1926, Gaudi desencarnou e deixou o projeto no qual trabalhou os últimos anos da sua vida inacabado. Porém, graças aos planos que deixou, o trabalho de outros artistas e o dinheiro obtido a partir das doações e visitas, o sonho do catalão se tornou realidade pouco a pouco. A Basílica de la Sagrada Família, quando for concluída, terá aproximadamente 172 metros de altura, sendo o templo religioso mais alto do continente europeu, com uma área de 4.500 metros quadrados. Porém, a previsão estimada para o término da obra é só para depois de 2026. Por ter se tornado um dos símbolos mais importantes da Espanha e por ainda estar em seu processo de construção, é impossível calcular o preço da estrutura. E se você quer conhecer a Basílica, terá que desembolsar 26 euros se for um adulto, que é aproximadamente 143 reais, 21 euros se for um aposentado, que é aproximadamente 116 reais, 24 euros se for um estudante, aproximadamente 132 reais, e se você for menor de idade, sua entrada é gratuita. Segundo lugar, Padmana Wasami Temple Com toda certeza, o Padmana Wasami é um dos templos religiosos mais luxuosos que você verá em toda a sua vida. O templo Sir Padmana Wasami é um dos santuários mais ricos do mundo e fica localizado em Tirunavantapuram, na Índia. Ele possui inúmeras riquezas guardadas em seu interior, que até hoje não foram completamente determinadas. O templo comporta pedras preciosas inestimáveis, prata, ouro e um cofre que até hoje nunca foi aberto. Essas riquezas criaram histórias sem muita exatidão para tentar explicá-las. E essa fama fez com que milhares de pessoas visitassem a morada do Sr. Padmanaba diariamente. Ele é um dos templos que foram dedicados a Vishnu, na Índia, e tem uma estátua da divindade na posição deitada ou chamada de postura, a Nantashayana, descansando sobre a de Secha, ou Deus Serpente. A estátua na pose de descanso tem 5 metros e 48 centímetros. O Padmana Wasami é um dos templos mais luxuosos do mundo, também coberto de ouro e capaz de deslumbrar qualquer visitante. E o melhor de tudo é que, comparado aos outros, esse é o mais em conta. O valor de entrada é de 150 rupias indianas, que custa aproximadamente 10 reais. E o primeiríssimo lugar, Masjid Al-Haran. Também conhecido como Grande Mesquita de Meca, ou Mesquita Sagrada, o Masjid Al-Haran não é apenas um templo religioso caríssimo no mundo, ele é também o edifício mais caro do mundo. E, além disso, a Mesquita é considerada o maior centro de peregrinação do mundo. O Masjid Al-Haran custou 100 bilhões de dólares e é o local mais sagrado do islamismo, ficando localizado na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Obedecendo os princípios do Alcorão, aproximadamente um bilhão de muçulmanos se voltam para ela cinco vezes ao dia para rezar. Maomé, que os muçulmanos consideram o último profeta e o fundador do islamismo, foi quem deu as ordens para que a primeira mesquita de Meca fosse construída. No começo, a mesquita tinha apenas 2 mil metros quadrados e era capaz de receber apenas alguns milhares de peregrinos. Logo após, houveram suscetivos alargamentos que fizeram com que a mesquita crescesse tanto que fosse capaz de se tornar o maior recinto religioso do planeta. Uma curiosidade muito interessante também é que, segundo a tradição islâmica, o local onde está a Caba havia antes um pequeno templo que foi construído diretamente pelas mãos do próprio Adão depois de sua queda do paraíso para ser a morada de Alá na Terra. Ah, e a entrada no majestoso Majib Al-Haram é completamente gratuita. E então, Eterno Aprendiz, gostou desse vídeo? Vai continuar acompanhando os novos conteúdos aqui no canal? Deixa nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Tamo junto, família!